Todo me provoca, que eu te salvo forte, imagina que cê é vídeozinho pra tiktok Em Mique Automotiva CDs Imagina que cê é vídeozinho pra tiktok DJ Nilo O bravo do som automotivo Todo me provoca, que eu te salvo forte, imagina que cê é vídeozinho pra tiktok Todo me provoca, que eu te salvo forte, imagina que cê é vídeozinho pra tiktok Vou machucar só um pouquinho, a raça se focarim, só pra tu lembrar de mim B.J.M. Porque o céu é forte, imagina que o céu e desempatica e torta DJ 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 Miller, volta pra botar Nidin, Nidin, bravo, pensando no bate Tá com raiva de quem? 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 Não posso fazer nada se sua amiga senta bem DJ Nilo, o bravo do som, automotivo Campo Grande, Mato Grosso do Sul Relique Automotiva C10 O seu canal oficial, do verdadeiro som, automotivo raiz DJ Nilo A sua amiguinha forte, fode, 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 fode mais do que você Acessem youtube.com.br A sua amiguinha forte, fode mais do que você Vejo todo o poder, não consigo eu me esquecer Diz que superou, me tirou do coração Mas se eu chegar perto, a calça cai no chão Mas se eu chegar perto, tu não sabe dizer não Mas se eu chegar perto, segura o coração Só eu faço aquelas paradigas que tu gosta Só eu faço aquelas paradigas que tu gosta Quer me esquecer, só perder na memória Só eu faço aquelas paradigas que tu gosta Só eu faço aquelas paradigas que tu gosta Quer me esquecer, só perder na memória Quer me esquecer, só perder na memória Vixe! Aê, J. Milo É mais um do DJ Guga Esqueça tudo, bebê Eu tô ficando com pena de você Vejo todo o mundo e não consigo eu me esquecer Diz que superou, me tirou do coração Mas se eu chegar perto, a calça cai no chão Mas se eu chegar perto, tu não sabe dizer não Mas se eu chegar perto, segura o coração Só eu faço aquelas paradigas que tu gosta Só eu faço aquelas paradigas que tu gosta Quer me esquecer, só perder na memória Quer me esquecer, só perder na memória Quer me esquecer, só perder na memória Vixe! É na onda do Birimbau que ela vai no palco É na onda do Birimbau que ela vai no palco Foi novinha Senta na piroca do traficão Vai acabar o dano na produtina Hoje o Senna vai te cozinhar Cozinhar do que é torrada Oi, novinha Senta na piroca do traficão Vai acabar o dano na produtina Hoje o Senna vai te cozinhar Cozinhar do que é ta ratata complementary Vixe! É na onda do Birimbau que ela vai no palco É na onda do Birimbau que ela vai no palco Vai vai no palco Vai vai no palco Foi na rodinha Tenta na piroca do trafica Vai acabar o dano na produtiva Hoje o Sena vai te cozinhar Cozinhar do que sorrada Foi na rodinha Tenta na piroca do trafica Vai acabar o dano na produtiva Hoje o Sena vai te cozinhar Cozinhar do que orada E-e-e-e-e-e-e-e-bola E-e-e-e-e-bola E-e-e-e-bola Sentando o meu pau-tura Batas xereca, xereca no chão Terra no raso, terra no fundo L助 Livre Líder em Nilo O bravo do som automotivo Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Ai, 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 que que foi? Tá doendo? Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Imagina se eu bato tudo, tu desmaia ou fica gemendo? Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Só coloquei a cabeça, ela falou que tá ardendo Aê, piróia, o resumo, tu já sabe Aê, piróia, o resumo, tu já sabe Você veio pro tabuão, você veio curtir o baile Vai me dar Jota mais tarde 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 Você veio pro tabuão, você veio curtir o baile O tempo que eu tô com o gol Vai me paixar mais tarde 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 Ae piranha, o resumo tu já sabe Você veio pro Taboão, você veio curtir o baile Tu bebeu do meu comboio, vai me dar jota mais tarde Vai me dar jota mais tarde Vai me dar jota mais tarde Você veio pro Taboão, você veio curtir o baile Tu bebeu do meu comboio, vai me dar jota mais tarde 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 Cê tá só covarde Cê tá só covarde Ae piranha do Taboão Bebe, cê tá com vontade Cê tá só covarde Cê tá só covarde Cê tá só covarde Cê tá só covarde Ae piranha do Taboão Bebe, cê tá com vontade Cê tá só covarde Iis é�� Possível Tu tá muito triste Vou te dar um presente Muita piroca pra você ficar contente Muita piroca pra você ficar contente Muita piroca pra você ficar contente Vou te dar um presente Muita piroca pra você ficar contente Piranha safadinha Cadê ela? Me traiu Me traiu, não tem problema O DJ Bruno Prado Vai socar na picadela No baile do Elipa eu vou comer Me cantela No baile do Elipa eu vou comer Me cantela No baile do Elipa eu vou comer Me cantela No baile do Elipa eu vou comer Me cantela Cadela, cadela Me traiu Tá sorridente Muita piroca pra você ficar contente Cadela, cadela Pra você ficar contente Cadela, cadela Pra você ficar contente Me traiu, não tem problema Pra você ficar contente Pra você ficar contente Para cá, para cá Mão no chão E pinucodão Para cá, para cá Mão no chão E pinucodão Pretinha, loirinha, ruidinha Daer J. Milo Daer J. Milo Vai, vai, na posição Põe a mão 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 Acessem youtube.com.br DJ Nilo Vai descendo até o chão Coralho, eu pensei que era briga Coralho, eu pensei que era briga Mas eu passei na piranha quando ela ficar Me ficar, me ficar, me ficar Me ficar, me ficar É o patinho, é o patinho, é o patinho É o patinho, é o patinho, é o patinho É o patinho, é o patinho angelρα Entreprite tocana tchutuca vai a loucura Entreguilo, jogando do som automotivo B.J. Milo, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul Amiga que a amiga liga pra porra nenhuma Anda junta, bebe junta e senta na piroca Amiga que a amiga liga pra porra nenhuma Anda junta, bebe junta e senta na piroca Instagram, B.J. Milo, M.S. Eu vou botar, botei, vou botar, botei na sua melhor amiga Eu também já i pointless Bebe junta, bebe junta e senta na piroca Acessem youtube.com.br DJ Milo Os bailes funk realizados quatro vezes por semana, Karen, estão literalmente tirando o sono dos moradores da zona sul de São Paulo. O baile tá desanjante, o baile tá desanjante, o baile tá gostosinho, o baile tá gostosinho. A AJ Nilo, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Acessem youtube.com.br DJ Nilo. O baile tá desanjante, o baile tá gostosinho, o baile tá gostosinho, o baile tá gostosinho. DJ Nilo, o brabo do som automotivo. Foi no baile de favela, que eu vi ela jogando rabeto a pôr. Foi no baile do Mandela, que eu vi ela jogando devagar. DJ Nilo. Bota a mão no chão, pra almeida, pra te dar calcadão. Bom, bota a mão no chão, cabou, subate, bota, coppa, coppa. Bota a mão no chão, cabou, subate, bota, 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 bota. B.J. Nilo B.J. Ô, bora de dich должен ser a ser a ser M.J. O carboço faz die-bota, bota, 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 bota Bota, 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 bota fórmula vamos no show e bota, bota, bota fórmula vamos no show, bota, 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 bota Acessem youtube.com barra DJ Milô A mãe como a Isabela tá no baile Vai tomar um pau Ela falou que não ia beber as amigas embrazando, deu logo vontade Em menos de uma hora ela ganhou do balde Ó mãe, como a Isabela tá no bairro Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe Ela desce, ela sobe, ela desce, ela sobe Daerj Nilo Ó mãe, como a Isabela tá no bairro Ó mãe, como a Isabela tá no bairro Tá soltire, tô pra zoar Tá soltire, tô pra zoar Ó mãe, como a Isabela tá no bairro Tá soltire, tô pra zoar Tá soltire, tô pra zoar Ela desce, ela desce, ela desce Olha que se vai cagar, eu tô mandando assim, ó Ela falou que não ia beber as amigas embrazando, deu logo vontade Em menos de uma hora ela já chutou o balde Ó mãe, como a Isabela tá no bairro Vai tomar o pau Ó mãe, como a Isabela tá no bairro 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 Só querendo pra zoar Só querendo pra zoar Ó mãe, como a Isabela tá no bairro Só querendo o som, um automotivo Fode, 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 fode mais do que você Daher J. Nilo Na 17 ela trepa, na 17 ela fode Na 17 ela trepa, 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 trepa No baile da 17 tô ouvindo esse nome todo tempo DJ Nilo, você nesse aí, tá falando com o cabelo na boca da senhora Acessem youtube.com.br DJ Nilo DJ Nilo, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul DJ Nilo Instagram DJ Nilo MS Porrada Desliga esse abelhão que agora vai prender Você acha que seu som é bom? Seu som é porcaria, ele é de cabelo Se liga, concorrência, o meu som é o terror Seu som é porcaria, ele é de cabelo Se liga, concorrência, o meu som é o terror Você tá preparado pra competir comigo? Se liga, Zé Ruela, nem vem peitar comigo E aqui,TERRA Brian Aí parceiro, te apresento a máquina Meu som é ligeiro, fecha seu abelhão Que a onda agora é, é curtir o racha de som E aí, vai encarar? Meu só problema, só vai te preocupar E pode fazer sol, até pode chover A terra vai tremer, com tremendo batidão Chegou a hora de você chorar e implorar pela mamãe Se seu sol não presta, para de chorar Irregula ele então, e saia dessa onda de zoar de abelhão De abelhão, de abelhão, de abelhão De abelhão, de abelhão, de abelhão De abelhão, de abelhão, de abelhão Zul, zu, 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 ele tá de abelhão Zul, zu, 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 nem aguentou racha de som Zul, zu, 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 ele tá de abelhão Zul, zu, zu, nem aguentou racha de som Zul, zu, emaguentou racha de som Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri